Um cumprimento de horários, lembro que o boiadeiro às vezes chegava um pouquinho atrasado, o Charles aí ia correr, o careca não chegou, não deixou ir no ônibus, entendeu? É a história do Falcão, chegar atrasado, o dirigente que mandava entrar, ele não, não entra. Então, assim, esse processo de organização, de disciplina, era excepcional, cara. Então a gente tinha uma linha que era gostoso de trabalhar, né? Não, era, era jogo duro, era muito disciplinador, né, cara? Às vezes eu chegava uns dois minutos, três minutos atrasado e mandava sair o ônibus. E aí eu ia correndo atrás do ônibus para entrar, para não perder a viagem. Horário era horário, treinamento, o boiadeiro chegou atrasado, vai ficar fazendo volta no campo, está fora. Não tinha não, era brincadeira. O boiadeiro pegava o ônibus na frente do Itaú, de tal hora, não tem problema, de tal hora tem que estar lá. O ônibus passava ali, pode esperar, você vê? Ah, ah, toca. Se toca. Só que ele falava, toca. Entendeu? E não, nós íamos sem jogador, ele não estava nem, ele era foda mesmo.